Olá, eu sou o Gustavo Fonseca e se você tiver qualquer dúvida, comente aqui embaixo. Quero ouvir a sua opinião. Entenda como funciona o cálculo revisional em financiamento de veículos. Você já precisou recorrer ao cálculo revisional em um financiamento de veículo? É comum que o cálculo seja necessário no caso de financiamento veicular. Por isso, é importante conhecê-lo e saber como funciona. O financiamento de veículos representa uma considerável parcela das operações de vendas de automóveis novos e usados no Brasil. Como você talvez já saiba, o financiamento acontece a partir de um acordo entre a pessoa que está buscando adquirir um veículo e o banco. Esse acordo, é claro, precisa ser aprovado, assim como corresponder às expectativas do proprietário e aos interesses do banco. Saiba que rever o cálculo realizado nas parcelas do financiamento é uma prática bastante comum. Isso não significa, no entanto, que o cálculo revisional seja um processo simples de entender. Para facilitar as coisas para você, eu resolvi gravar esse vídeo. Aqui, você saberá o que é uma ação revisional, medida por meio da qual é possível recalcular o valor cobrado no financiamento, diminuindo até mesmo os juros das parcelas. Espero que você consiga esclarecer todas as suas dúvidas sobre o tema. Se você gostou do conteúdo até aqui, se inscreve no canal e deixe um comentário. Entenda como funciona o financiamento de veículos. O financiamento é possibilitado de acordo com as condições financeiras do comprador. Ele pode ser realizado por um banco comercial ou diretamente no banco das montadoras. Essa negociação, por envolver um comprometimento a longo prazo, deve exigir de você uma atenção redobrada. Nesse caso, fique especialmente atento em relação aos juros que essas operações de subsídios incluem. O ideal, nesses casos, é sempre consultar o seu banco e analisar as propostas que ele oferece. Para que o seu pedido seja aprovado pelo banco, a instituição deverá avaliar o preço total do veículo que você deseja comprar. Além disso, a sua situação financeira e seu histórico de compras e vendas no mercado também serão avaliados. Essas informações determinarão não apenas a aprovação ou não do seu pedido, mas também quais condições de pagamento serão apresentadas a você. Existem três maneiras de realizar o financiamento. Por meio do crédito direto ao consumidor, por meio do leasing ou com consórcio de veículos. Falarei sobre cada um a partir de agora. Crédito direto ao consumidor, CDC. Nesse caso, você não dispõe do dinheiro, mas solicita o empréstimo ao banco para poder adquirir o veículo. Um ponto positivo do CDC é que o comprador consegue, a qualquer momento, antecipar as prestações do financiamento, podendo efetuar o pagamento com descontos dos juros. Leasing. Nessa modalidade, o carro fica em nome do banco. Ela é bastante comparada a um aluguel de veículos. Isso porque o cliente tem a opção de compra pagando uma taxa residual que corresponde à depreciação do veículo durante a locação. Portanto, caso a pessoa física não efetue o pagamento das parcelas, o prejuízo será do banco e não da pessoa. Mas, ainda assim, você precisa estar atento. Ao oferecer uma operação financeira própria, muitas vezes, o banco pressiona os clientes quanto ao prazo de pagamento para não ter prejuízos. E isso poderá causar alguns problemas na comunicação e, portanto, desentendimentos entre você e o seu banco. Consórcio de veículos. Apresenta algo bastante diferente da modalidade anterior, pois não há cobranças de juros, como acontece no leasing. Partido de um princípio de compra coletiva, ao procurar uma administradora de consórcio confiável, você passará a fazer parte de um grupo de pessoas interessadas em adquirir o mesmo tipo de bem. Ou seja, caso você esteja querendo adquirir um veículo zero e seu amigo um carro seminovo, mesmo procurando o mesmo banco, vocês farão parte de um grupo diferente. Você também deve ficar atento ao contrato nesses casos. Ele deverá apresentar os termos em relação à taxa de administração, ao fundo de reserva, ao seguro, caso houver, entre outros detalhes que devem receber atenção redobrada. Cálculo revisional em financiamento de veículos. A ação revisional, em geral, tem como objetivo reduzir o valor das parcelas estabelecidas em caso de financiamento de veículos. Além disso, ao solicitar ao Poder Judiciário essa intervenção, é possível que o seu contrato, ao ser revisado, permita a redução de seu saldo devedor, assim como dos juros, muitas vezes abusivos, cobrados pelos bancos. Essa ação visa auxiliar os motoristas que, após assinarem um contrato de financiamento com alienação fiduciária, leasing ou consórcio de veículo, sentem-se lesados por abusividades contratuais. Para ajuizar a ação, o consumidor deverá entrar com demanda judicial, solicitando a revisão de contrato. Nesses casos, é muito importante que você entenda que, por mais que se sinta injustiçado, a ação revisional é coisa séria. Ao decidir dar entrada em uma ação, você precisa estar ciente disso. Caso o juiz determine a revisão do contrato e seu pedido seja acatado, você precisará cumprir esse novo acordo. Portanto, não busque o cálculo revisional para apenas protelar o pagamento de suas parcelas. Esteja, de fato, requisitando a revisão, por entender que alguns pontos do contrato devem ser revisados. Antigamente, era muito comum que apenas os juros elevados fossem já determinantes para que a ação fosse aceita em juízo. Entretanto, atualmente, é preciso que você demonstre para a justiça que houve algum tipo de excesso por parte da operadora de crédito. Outra alegação bastante comum nesses casos é em relação às taxas cobradas para que o financiamento aconteça. Taxas essas que abrangem as despesas com cadastro, a tarifa de avaliação, serviços de terceiros, seguros, entre outros. Alguns consumidores, após revisarem o contrato, percebem que alguns exageros em relação a esses serviços foram cometidos pelos bancos. Mas fique atento. Como você pode perceber, esse processo vai além do administrativo, ou seja, difere da metodologia aplicada nos casos dos recursos de multas, por exemplo. Portanto, busque o auxílio de seu advogado antes, durante e depois do financiamento, caso você queira realizar um cálculo revisional em financiamento de veículos. Estar amparado juridicamente nesses momentos faz toda a diferença e poderá garantir a você menos problemas. Nesse sentido, é também fundamental que você saiba como o cálculo funcionará, até mesmo para estar preparado futuramente. Como funciona o cálculo revisional em financiamento de veículos? Ao entrar com a ação, caso o seu pedido seja deferido, o juiz deverá garantir a você o direito da suspensão do pagamento das parcelas diretamente para a financeira. A partir disso, você deverá depositar o valor em juízo. Ao efetuar o pagamento em juízo, o valor estipulado pelo juiz deverá estar de acordo com as suas possibilidades financeiras. Ou seja, em hipótese alguma, deverá ser abusivo. Dessa maneira, você poderá comprovar às autoridades que o seu interesse em quitar as parcelas existe de fato, pois cumprirá o acordo estabelecido pela ação. Além disso, nesse período que você deixará de repassar o pagamento à financeira, poderá reorganizar as suas finanças, podendo até mesmo buscar um acordo com o banco. Mas, caso a ação siga adiante e você deseje realizar o pagamento em juízo pelo tempo determinado no deferimento, fique atento ao pagamento. Isso porque o valor depositado judicialmente servirá posteriormente para que você seja capaz de fazer um acordo de sua dívida. Saiba, aliás, que isso é bastante comum. Há muitos casos em que, após a ação revisional, o banco reconhece que poderia de fato revisar o valor. Assim, acaba concedendo algum tipo de desconto ao consumidor para que as parcelas sejam quitadas. Portanto, é importante que você deposite o dinheiro mensalmente na conta que será aberta unicamente para esse fim. Mesmo que você não disponha do valor total em um determinado mês, no seguinte, volte a depositar o valor habitual. Dessa maneira, você conseguirá equilibrar o pagamento e quitar as parcelas assim que for possível. Quando o cálculo revisional é indicado? Não pense que as revisões das parcelas do financiamento devem ser realizadas apenas quando você não consegue efetuar o pagamento acertado com o banco. Muitas vezes, os proprietários dos veículos, mesmo podendo arcar com o pagamento, acabam solicitando a revisão. Levanta em conta que, de acordo com a legislação, no caso de atraso no pagamento das parcelas, o credor poderá pedir a apreensão do veículo, é importante que você fique atento ao financiar o seu veículo. Caso, mais adiante, você não conteste o que acredita estar equivocado no contrato, poderá passar por uma situação constrangedora, que poderia ter sido evitada. É muito comum, após um tempo, mesmo tendo revisto as cláusulas mais de uma vez, sermos pegos de surpresa por algum apontamento que não havíamos percebido. Ainda no caso da ação revisional, saiba também que é possível contestar as parcelas do financiamento de qualquer tipo de veículo. E, como eu disse, é fundamental estar atento ao financiamento e, se necessário, solicitar o cálculo revisional em financiamento de veículos. Mas, além disso, ao decidir comprar um veículo, indico a você que se planeje bem antes de concretizar uma compra. Muitos consumidores, quando escutam esse conselho, acreditam que planejar é o mesmo que economizar dinheiro antes de adquirir o bem. E isso, muitas vezes, acaba até desestimulando a compra. É claro que é importante que você esteja atento à sua condição financeira. Mas você deve saber também que planejar tem a ver com conseguir visualizar oportunidades. Com o planejamento, você conseguirá pensar a longo prazo, decidindo de maneira tranquila se vale mais a pena comprar um carro produzido no Brasil ou importado, por exemplo. Você também poderá conseguir mensurar e prever possíveis problemas ao adquirir um veículo semi-novo, podendo optar por um modelo zero-kilômetro. Muitas vezes, apesar da diferença de valor investido, comprar um veículo novo, dependendo da maneira que você o utilizará, é a melhor escolha. Mas, para que você possa enxergar esses detalhes, é preciso planejar essa conquista. Gostou do conteúdo? Ficou alguma dúvida? Deixe seu comentário. Envie um e-mail para doutormultas.com.br Espero que essa informação tenha sido útil. E não se esqueça de curtir, comentar e compartilhar para ajudar outras pessoas. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.